E aí poderosos e maluquinhos, beleza? Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo pro nosso canal Pessoal, hoje nós estamos aqui e é o seguinte As meninas pediram pra gente levar elas pra um shopping E deixá-las lá pra elas darem um rolê sozinhas e depois a gente buscar elas E você sabe que nós não gostamos disso E ainda mais um shopping longe, porque não é um shopping aqui perto É porque é um shopping aqui pertinho, mas elas pedem pra ir lá no Rolim Shopping Que é bem longe daqui Então nós pensamos numa coisa O que nós vamos fazer? Tá com cara que as meninas estão querendo aprontar Muito estranho, né gente? Shopping aqui do lado de casa, rapidinho, eles querem um shopping longe E nós ligamos o alerta e estamos desconfiados que tem treta aí Então nós vamos fazer o quê? Vamos deixar as meninas no shopping Também vamos fingir que vamos embora, mas na verdade nós vamos espionar elas A vontade é daquele jeito que você sabe, se enrolar no chão, esconder nas esquinas Assim, ficar olhando, fumando para vocês, tudo isso Então é isso Bora Bora pro vídeo? Pessoal, eu e o Mozi estamos aqui no shopping, né Mozi? Pessoal, estamos aqui espionando elas, elas estão um pouquinho longe Mas não estão fora do nosso campo de visão Estamos assim, andando sozinhas, né? Fazendo nada Acho que elas estão mais zoando, né? Conversando e tudo mais E vou mostrar para vocês, tá bom? Tem uns meninos aqui para parar, elas estão procurando Será? Será? Mozi, e aí? Parou numa loja? Parou numa loja aqui para olhar A gente aproveita e está uma espionada nela Estão ali na loja da frente Estão ali conversando com umas meninas E eu aproveitei até para olhar umas calças Que tem umas calças bonitas O que você já viu aí de bom? Gosto Eu vi essa calça aqui da 15 Isso aqui, ó Eu gosto de calça assim, ó Nossa, essa é bonita Tá com uma cor tão bonita É bonita, amor Eu gosto Eu gosto Pessoal, olha ali Tá difícil Vai dar certo Vai dar certo Bora E elas estão ali, gente Eu acho que elas estão aprontando Tá com cara, gente Tá muito feliz Tá, tá felizonas, né? Tá aprontando Tá aprontando Bora, pessoal Elas estão ali, ó Numa loja Hum, comprando maquiagem? Sei lá o que Comprando maquiagem Elas estão filmando, elas estão filmando, pessoal Elas estão gravando Cheguimos elas ali Elas pararam no MEC E nós também Estão de um ladinho lá no campo, na mesa lá no Enquanto o MEC está lotado Porque nós estamos aqui numa mesa bem longe delas Mas dá para dar uma filmadinha delas, não dá? Dá, eu estou com medo delas verem a gente Nossa Se elas verem a gente, já era para nós Elas sabem que a gente está seguindo elas de novo, né? É Nós não vamos contar para elas Pessoal, elas estão lá sentadinhas, né? Comendo, estão lá com lanche Estão gravando Acho que elas estão gravando rotina para vocês Hum, hum Elas estão compreendendo Nós estamos aqui, ó Nossa, está aqui, o meu e o do Moze Ele está falando do copo Moze, faz mal para a saúde Faz muito mal para a saúde Não tomem Coca-Cola, faz mal Faz muito mal Vamos embora Que ingênese na mesa agora Pessoal, olha lá as minhas Olha lá as minhas Olha lá, comando assim O que eles estão arrumando ali? Tem como conversar assim? Nossa, sei lá, acho que não Ah, eles estão mexendo no celular O que eles estão levantando? Será que eles vão lá? Não, vai não Deve estar indo embora Estão indo embora Que bom, ué Calma aí Eles não estão indo embora não, Moze Eles estão indo lá Moze, eles foram lá na mesa delas Moze, eles foram lá Vamos cortar isso agora Vamos lá, vamos lá, amor Vamos não Mano, olha lá eles Moze, 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 Moze Os meninos sentaram com as meninas Eu não estou conseguindo nem pegar a Manu, Moze Vou mudar de lugar? Moze, eu não estou acreditando nisso Pessoal, nós mudamos de lugar Eu tive que dar um zoom Não fique com a mão aí na minha frente Porque pelo mãozão Porque eu dei um zoom para pegar eles Pessoal, esse tipo de comportamento me lembra Michelle na adolescência Mentira! Que mentira! Eu já te conheci no shopping já Na verdade, no shopping Estava igual as filhas Na verdade, só as filhas estão igual você Pessoal, então Saímos lá do MEC já Eles também saíram Porque agora procurando isso A gente perdeu isso Pessoal, falou, tá Vamos muito bem Agora vamos ver se a gente acha eles Para ver o que eles vão fazer, né? Pessoal, a verdade é que eu não gostei muito dessa história Ela deram um golpe na gente Golpe! É para você que ensinou Não, eu não Não Que você dava esse mesmo golpe na sua mãe Mentira! Mentira! Fazer isso, porque você fingia aqui no shopping com seus amigos e dava um golpe com esse garoto Foi sentido Coitado! O que eles estão fazendo? Não sei, não sei Mas quero saber Pessoal, vamos achar eles ali de novo Não, assim não Não, assim não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Por enquanto tá suspeito, pessoal Não tem de nada Suspeito É Na situação já está suspeita Não tem de nada de normal É É É Pessoal, nós estamos aqui agora já no carro Escurão, né pessoal? Prontos para ir embora Nossa, tá frio, né Nunes? Muito frio Tá frio demais Fechei até uma blusinha de frio aqui Aqui tá chovendo Tá um frio danado É verdade Então, pessoal É o seguinte Nós estamos aqui no estacionamento, né? Esperando as meninas, né? Fingimos que já chegamos Ligamos para elas E falamos Ó, já chegamos Estamos te esperando lá no estacionamento e tal Marcamos com elas no lugar certo Não vamos comentar nada Que nós descobrimos que elas falaram de... Ah, já chegaram Oi Oi Tô A gente fez um vlog do casal Votinho do casal sem as filhas Gente, tá tão legal esse vlog É Tá topzera E vocês? E aí? Como que foi? Bem Muito bem Foi topzera Foi bom aí no shopping? Foi bom 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 bom? O que vocês fizeram nesse shopping aí? Que legal A gente comeu e ficou bom Comeram o quê? Mac Aí a gente ficou andando A gente ficou andando A gente ficou numa loja também Compraram muito Compraram alguma coisa ou não? Não Não É Depois a gente foi no... Compraram o quê? Brinquedo Ué, a comida E o negócio de brinquedo Que a gente foi depois Ah, muita gente E aí? Você encontrou alguém que vocês conheciam ou ninguém? O shopping tava lotado Opa Que a gente conhece não O shopping tava lotadão, né? Que a gente conhece não Que a gente conhece ninguém Encontrou umas pessoas ali É Os meninos aí É? É Onde eles aparecem? Opa Meninos da onde? Sei lá Falava que era de São Paulo É? Ah, vocês conheceram aí? Sim, a gente conheceu A gente tava no shopping A gente tava comendo ali Aí o hambúrguer Aí apareceu dois meninos falando Nossa, a gente ficou conversando Ah, fizeram amizade? Que legal, né? Pô, tá escurão aí Nem tô vendo vocês Acho que é por causa da luz Mas a luz tá acesa É, tá tudo acesa É, tá de noite mesmo É, tá estranho Nossa, olha Agora sim Tá, né, pessoal? Acho que esse foi o vídeo Eu e o Moze, né? Buscamos os meninos aqui no shopping, né? Foi isso, pessoal E espero que tenham gostado E... Fui!